E família, a gente vai fazer mais um duvete solo Já matei um Eu acho que tinha um caracolho aqui que eles estão fazendo aqui Antes eu acho que ele pegou de pílula Minha boca começou a secar Viu ela me cumprimentar Em meu vidro sussurrou Dois mil eu vou Sabe a cara de sem graça Foi a que eu fiquei Paisagem Pedi pra sentar de graça Ela me xingou Pilantragem Sabe a cara de sem graça Foi a que eu fiquei Paisagem Pedi pra fazer a faixa Ela me xingou Pilotagem Dá uma sentada de graça Dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça Safada Se tiver muito estressada Por favor não cobra nada Dá uma sentada Que passa Dá uma sentada de graça Dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça Safada Se tiver muito estressada Por favor, não cobra nada, dá uma sentada, que passa Tudo dando errado eu saí, fui pôr a cabeça no lugar Restaurante lá na sua parede, quando eu não sei Minha boca começou a secar, veio ela me cumprimentar Em meu vidro sussufou, em dois mil eu vou Sabe a cara de sem graça, foi a que eu fiquei Paisagem, pedi pra sentar de graça Ela me xingou, pilantragem Sabe a cara de sem graça, foi a que eu fiquei Paisagem, pedi pra fazer a faixão Ela me xingou, pilantragem Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça safada Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada Dá uma sentada, que passa Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça safada Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada Dá uma sentada, que passa Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça safada Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada Dá uma sentada, que passa A segunda parte de ter que vier aqui Gabrara Borel, produziu, explodiu Bum! Bum! رة ro 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 Caraca, ele se mortou Que doideira Já matei quatro, falta doze Se eu der um bui, tô felizão Mas o importante do jogo é jogar tranquilo Tá gravando Tá gravando Tá gravando Cara, da costa, mano Todo quanto tinha Nossa